É, pois é, só o ateísmo crescendo lá, junto com o suicídio, junto com essas loucuras de que ninguém é ninguém, todo mundo aproveitando os prazeres ao máximo que der, é o fim, é o colapso da sociedade, não é a primeira vez, né? Voltou, vamos ver aqui. Ontem aconteceu a abertura dos Jogos Olímpicos na França. Repara na mãozinha, ele aprendeu com o Trump. Beleza, bem a mãozinha, bastante a mãozinha, fico olhando. E adivinha o que eles decidiram fazer? Uma coisa realmente inusitada e que ninguém esperava. Vamos zumbar da religião cristã. Ora, quem é que poderia esperar isso da França, não é mesmo? Pegaram a Santa Ceia e substituíram os apóstolos por drag queens. É, a Revolução Francesa quis causar com a religião, mas Napoleão foi, segurou a Revolução Francesa, segurou a igreja, abocanhou o Papa, ele mesmo se coroou para não deixar na mão daquele negócio que estava um pouco perdido, mas ele manteve ali e salvou a cristandade. Inclusive os judeus também, Napoleão salvou e todos seriam cidadãos franceses. Ele era o imperador dos franceses, não da França. Então, enfim, só quem quiser ler o livro Lúcifer, ele vai entender. Substituíram Jesus por uma senhora rulissa, bem nutrida, que representaria a França, ali. E substituíram Deus por um papais Murphy azul da barba loira e com bucho estralado. É muito fácil zumbar de uma religião que prega o amor. Exatamente, abusam de nossa nobreza. Por que eles não zumbam? A última vez explodiram eles lá, né? O perdão de uma religião que acredita que Deus deu aquilo que tinha de mais valioso, o seu único filho, para vir nos redimir por amor que teve a todos nós seres humanos. Essa é uma religião fácil de se zumbar. Difícil é zumbar de religiões que pregam o ódio, a intolerância. Há quanto tempo a gente não concordava com o Leandro Moura, né? Vingança, não é mesmo? Dos cristãos tudo bem, eles pregam o perdão mesmo. Você viu durante esta abertura algum tipo de piadinha, algum tipo de zumbaria, por exemplo, com o profeta Malmé? Você viu alguma coisa desse tipo? Não, né? Mesmo com todos os, vamos dizer assim, os percal... Vocês entenderam porque Deus permitiu que uns papas muito loucos tomassem o poder em certa época? Para botar no lugar esses que abusam de nossa nobreza. Porque se fosse seguir o princípio de Cristo, né? De uma maneira só, sem contar o alfa e o ômega, olhando só o azul, sem olhar o vermelho, é isso que acontece. O violeta domina todas as cores, unindo os extremos azul e vermelho, E fazendo todas as cores nascerem dali, da luz, dessa união do ultravioleta entre a cor mais rápida e mais lenta, Porque ele equilibra essas coisas. Porque se você vai só de um lado, olha o que fazem. Tá entendendo por que Cristo, porque o Messias é Lúcifer? O príncipe no céu e rei do inferno? Percebe por que ele tá em cima e embaixo? Por que que tem que cercar todo o tabuleiro? Porque é isso que a conta não dá certo, cara. Abusam de nossa nobreza, a gente entalha. Por isso que vem a ira. Quem não quer a misericórdia, quem pegar a misericórdia de Cristo e jogar no lixo, vai sobrar a ira. Tem que ir pra alguém a ira. Tem que ir pra alguém o contraste da nossa paz. É justo pra eles e pra nós. Os falsos, os incidentes, os dissabores que a França passou com aqueles que são mais extremistas. Os judeus não contavam com as túcias de Deus. E que seguem. É o mudista, né? O judeu verdadeiro, o israelita verdadeiro que ama atorar. É outra coisa. Estamos falando do soros, rote-chaios, esses falsos se dizem judeus e não são, né? O apocalipse ali, Cristo já avisou. A religião da paz, não foi? Salve. Mas vamos zumbar aqui, é da religião do perdão. Desta daqui nós podemos zumbar à vontade. Estão aqui, ó. Salve, Fábio. Deu certo a nossa ave lá? Caxininho inocente. Vai ser paloso aí, né? Caxininho é diferente. Um cachininho pra você chega, cantante, bleche. Beleche. E aqui nós temos aqui, olha só. Suas Negra. Isto aqui é Ando Suas Negra, barbudo aqui, e vestido de Pablo Vittar. Mas que beleza. Isto aqui é representando a ceia, se vocês viram na imagem anterior. Isto aqui é a aposta do Paulo, eu acho. Aqui é ele. Agora ele vem, ó. É isso que é irritante. Esse pessoal se movendo a sexo, tudo que importa é o tesão, o prazer. E eles ficam confusos sobre o seu próprio posicionamento e querem confundir tudo. Nós temos que girar em torno de uma gentalha querendo causar com o nosso idioma, com os nossos banheiros, com a nossa paz. Uma gentalha focada no seu prazer, no seu alívio, nos seus traumas. Desfazendo toda a sociedade, desfazendo a célula básica da vida, da nação, nossas famílias. Isso é um golpe, óbvio. Um LGBT verdadeiro, um gay verdadeiro, fica bravo com isso. Fala, pô, vocês vão queimar meu filme. Tanta luta pra estar aqui, pra ser livre, pra ter moral, pra ser respeitado, pra vocês fazerem essa merda. Né? Um verdadeiro GLS, gay, uma lésbica, os simpatizantes. Essa é a melhor definição, né? Faz até palhaçada. Nem o que significa uma sigla, eles sabem, né? Porque puta que pai, LGBTQM, OPQR, STP, legenda mais. É esquizofrênico, até não é na sigla. Sabe? Vocês aí que lidam com o paradoxo de maneira séria são importantes pra Deus. Por isso que Cristo cuidou, perdoou, curou, reciclou, incluiu vocês. Não importa a raça, não importa a sexualidade. Quem lida com o paradoxo, quem traz a luz a partir da escuridão é importante, é sagrado pra Deus. Inclusive, os tropeços femininos, diante do paradoxo que elas vivem, que elas são. Deus entende tudo isso, perdoa tudo isso e dá uma nova chance. Fazendo dos erros de vocês, glória e poder pra vocês mesmos. Desde que saibam o foco, a sanidade. Tenham sanidade como meta. Agora, a liberdade que vocês conquistaram, a liberdade da mulher, a liberdade do povo negro, a liberdade do gay, tá sendo usada pra essa putaria, pra essa zona? Criando a justificativa perfeita pra futura prisão, de novo? E o sacrifício de Cristo vai ter sido em vão, porque vocês usaram a liberdade dessa forma? Criando a justificativa perfeita pra futura prisão, de novo? E vou xixi. Pois é, rapaz, a escolha a maçã é grande. Boa, valeu, amigo. Um pouco mais pra frente aqui, depois dessa dança, você tem a cabeça de Maria Antonieta, que foi guilhotinada. E olha só, daqui mais uma zombaria. Inclusive, recomendo que você leia um livro chamado... É um livro chato de ler, é um livro denso. É que é foda também, né? Quando mora, tá lá a cartolinha americana, né? A saída pro Brasil é o aeroporto. O cara que podia ser um nacionalista, tipo o Enéas, um patriota, ele, o MBL, essa galera sabe. Aí sim tinha uma chance. Não, os caras falam, falam, falam que é vender o país. Fala que o Brasil é um lixo, vende mesmo pra gringo. É um monte de criança, sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo. O último que sabia é o Enéas. Mas eu não vi mais, desde então, um líder de verdade. Só boçal, ou corrompido, que não sabe o que tá acontecendo. Não vê soros, rotexas, não vê a falsa Israel dominando tudo. Não sabe nada. Não vê Israel campeã de aborto, ateísmo, promiscuidade. Sabe, não quer salvar a Torá, o verdadeiro judeu, o verdadeiro Israel. Não quer salvar o verdadeiro cristão, não quer fazer a missão, a obra de Deus. Não, tá repetindo palhaçada que leu, de algum idiota. Se alguém que escreveu alguma merda soubesse o que tá falando, o mundo tava resolvido. Não adianta vocês lerem as bostas que deram causa pra esse lixo que vocês tão vendo e acharem que vão aprender alguma coisa. Dane-se a biblioteca que vocês leram. Esse monte de lixo que não resolveu nada. Foda-se, é tudo lixo. Ouçam a palavra do Messias. Só isso vai salvar, só essa é a verdade, o resto é lixo. Reflexões sobre a Revolução Francesa do Edmund. Lê, lê, lê esse monte de bosta no próximo de Panacas. Não enxerga um palmo na frente do nariz. O cara não consegue ver os bilionários de Israel dominando o mundo. Não consegue ver o dólar na mão deles, não consegue ver a... Não sabe nem a diferença do Antigo e do Novo Testamento. Eles não sabem nada. Tá lá à direita defendendo Israel a boteira, que mais financia a cultura woke, é soro, o George Childs da Israel. Tá lá à direita... E tá à esquerda contra. Mano de ridículo, de inseto é o que eles são, e vocês estão vendo. Eu falo isso há quanto tempo? Vocês estão vendo que vocês são únicos? Vocês que enxergam isso são únicos? Se valorizem! Ecoem, porque o resto vai vir no seu rastro, porque você é luz. Você vê a verdade, você é a verdade. Quanto tempo eu falo isso? Quanto tempo? Tá tudo aí, ó. Se não esperar ser óbvio, óbvio pra qualquer retardado? Pra vocês terem coragem de se vestirem da verdade? Burke, é deste livro que se extrai a frase, para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem de braço. Mas é essa sensação que você tem que ecoar, essa é a arma de Deus, isso tem valor pra Deus, quando você vê que o erro tá ali, ó, você transforma ele em acerto, em escudo pro acerto, esse é o poder, essa é a verdade, isso é sagrado. Você tem que usar isso agora, que é raro, é só pra quem errou e se arrependeu, é pra poucos. É humildade pra se arrepender e recomeçar, é pra poucos, são os de Deus. O resto é, não consegue, fica no abstrato ali, fica no degradê perdido, não tem foco. A Revolução Francesa foi uma das... Fora os roubos lá, né, você viu o Zico aqui, foi roubado lá, levaram 500 mil dele, também ele deixa uma pasta jogada lá no carro, ele pensa que tá na Europa dos anos 80, jogou um... deixou a pasta jogada lá, levaram a pasta com o Rolex dele, com um monte de joia, mais de 500 mil ele perdeu lá, o Zico. A federação lá, o grupo ônibus da Austrália, quebraram, roubaram tudo os caras, roubaram até as bicicletas com os caras. A Europa tá um lixo, cara, um lixo. Ninguém tá se ligando. Das catástrofes, das maiores catástrofes que a humanidade... No Rio que é no Rio, não roubaram, inventaram lá aquela mentira, era mentira, no fim. Porque ao tentar, ao tentarem combater aqueles que eram... Somos nós, né? Que eram perversos. E sou eu perto daquele senhor estudioso, passou em primeiro em tudo que ele disputou, sabe? É o Enéas, porra, velho, em primeiro em tudo, desde o ginásio, a faculdade, a PHD, de vários setores, o cara era um gênio estudioso, dedicado. Eu sou um bosta perto do Enéas, sou um merda, tudo que eu tenho é o poder de Deus, e Deus é grandioso, maravilhoso, me faz útil. Eu sou um bosta, se eu estudasse o que o Enéas estuda, se eu me dedicasse como o Enéas se dedica de maneira, sabe, robótica quase. Eu não, eu tô aqui, eu tenho que dividir tantas camadas da realidade, eu tenho que trabalhar na vida, eu tenho que ter um espaço pra posicionar a sanidade ali. que o Enéas tava, né, ele jogou o jogo de um jeito muito eficiente. Quer dizer, eficiente, mas, né, se fosse eficiente mesmo ele tinha, eu não quero também fazer pouco caso. Infelizmente o mundo não foi digno. Diante de um mundo estúpido, a eficiência é agir como um imbecil. Entende o que eu tô querendo dizer? Diante de imbecis, você ser eficiente muitas vezes é saber se adaptar a eles, né, eu não sei, cara. O Enéas também não sou, então nesse sentido é difícil a eficiência. Mas agora, frente à coerência, o cara, porra, eu sou um bosta de, 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 sabe, eu tô aqui, eu tô em mil, 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 mil áreas, a disciplina dele é, tem, não tem coro. E, e, muitos de vocês tem disciplina, admiro isso, cara. Eu sou um porra louca que Deus sabe usar, eu sou um porra louca muito leal a Deus, só isso. Minha única, minha única arma, de resto são merdas, depende de mim mesmo. Então, eu só tenho os recursos de Deus, ele é muito poderoso, então, vocês veem. Mas eu mesmo, é, eu sou um, um poço de contenção, né, o meu eu humano, o meu animal, o que que eu, sei lá, queria tá no lugar desses desgraçados que sugam os prazeres e não merecem, né, é, acho que é isso, mas é o meu espírito que serve a Deus, né, o meu corpo quer as mesmas coisas que todos, quero sair montando essas vadias aí, jogando elas fora, essas putas desgraçadas, igual todo mundo faz, que não merece, já que vocês são assim, vou lá viver igual eles, nesse lixo, nesse inferno, meu corpo quer isso também, vou aproveitar os prazeres, vou sugar tudo e tudo, jogo fora, pra mim é fácil, isso aí é muito fácil, né, convenço, sugo, jogo fora, convenço, sugo, jogo fora, convenço, sugo, jogo fora, nossa. Eu nunca pude usar isso, nunca aproveitei do jeito que eu mereceria, queria, né, quanto eu desperdicei, então, acho que isso me flutra em algum lugar e já abastece esse ódio que eu tenho de quem esbanja o que não merece, quando nós, muitas vezes, merecendo, não temos, ou abrimos mão de ter pra não machucar alguém, eu nunca gostei de competir, eu nunca gostei de vencer, me dói ver o perdedor, me dói a dor de quem perdeu, então eu sempre me diminuí, eu sempre me anulei, porque me dói a dor de quem perde, então eu nunca quis competir, nunca quis ganhar, nunca quero vencer, e é só quando tudo tá um lixo mesmo e Deus da ordem que a coisa se faz por si só, eu não faço a mínima questão de pisar em ninguém, essa é a verdade, isso pode talvez me fazer um fraco, mas eu sei que quando vem a força é Deus, o que eu, entendeu? Também tô abafando, sempre que eu tô falando isso aqui. Essas eram realmente pessoas que não se importavam com o povo, eles se tornaram no processo algo muito pior, eles olharam tanto pro abismo que foram ali, devorados pelas próprias trevas. A Maria Antonieta, que foi guilhotinada, esquece depois o que aconteceu com os filhos da Maria Antonieta, mas enquanto ela estava lá no palácio, o que os caras fizeram? Eles pegaram uma amiga dela, que era a princesa Lambalho, era amiga íntima da rainha, eles não só ajudaram, depois assassinaram ela de forma selvagem, despiram ela, amarraram o corpo dela numa estaca mutilado pra sair desfilando, colocaram a cabeça dela numa estaca e colocaram pra Maria Antonieta beijar. Talvez você não conheça a história como ela foi e os terrores da Revolução Francesa. Quem salvou isso aí? Napoleão. Napoleão chegou lá e pôs ordem na casa. Aí quem que uniu todas as nações com as suas famílias espalhadas lá pra boicotar Napoleão? Quem? Quem adivinha? Quem? Os Rothschilds. Mas tá bom, também tudo é como é, né? Nem assim conseguia, Napoleão foi perder pro frio lá no ponto zero, lá na Rússia, igual o bigode, no mesmo lugar lá da Ucrânia, que agora estão se virando lá e vão se virar, bem bonito, bem legal. Por isso eu recomendo a leitura do livro Reflexões sobre a Revolução Francesa do Edmund Burke. É que eles zombam disso também, estava Maria Antonieta aqui sem a sua cabeça, né? Essa foi... E eles festejam isso, né? Nossa, imagina a Enéas vendo isso, é verdade, nossa. ...do declínio da França. Aqui nós temos essa senhora, muito bem-enturida aqui, servadíssima, representando Jesus Cristo. Ela é Jesus Cristo nessa santa ser de drag queens, onde todo mundo canta. Obrigado, Matheus. Achei, 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 achei diferente. E vejam só, esta é a turminha do bem. Da paz e do amor. Como você consegue criar fontes de diálogo, de compreensão? É, mas o nome... A lógica pede pra mudar, né? Mas é o que me protege, né? Se chama Bob, Lúcifer, Satanás... Você passa direto. Quem quer dar certo usa o marketing ideal, né? Usa Deus, usa Jesus. Usa as putarias. É Deus que tem que pegar o que é de pior e reciclar, né? É difícil mesmo. Missão de amor ao próximo. Sendo que você pega símbolos importantes de uma religião que é cara para milhares de pessoas através do jogo. E você os vilipendia. Você debocha deles. Você que tá me assistindo aqui, você que é gay, drag queen, etc. Você tá me assistindo. Isso representa você de alguma forma? Você acha que esse tipo de coisa, esse tipo de encenação abre pontes para diálogo? Você acha que... Não é sobre isso. Não é sobre a coerência, cara. Vocês não falaram com esse pessoal como se fossem coerentes. Esse pessoal é um poço de trauma. É um poço de ódio. Eles têm raiva do pai que fez o que fez. Por culpa da mãe que fez o que fez. Por culpa do avô. Por culpa do... E no fim, eles mesmos estão lá derretendo aquela energia e não saem dali. Só falam de sexo. Só pensam em sexo. Só se vestem sexualmente. A culpa é dos homens da vida dela. O sexo. Mas ela só fala disso. Só vive isso. Só pensa nisso. Entendeu? O mundo está vendo. Filipendiando. Ou escarnecendo. Ou zombando. Dos símbolos mais caros. Da fé de uma outra pessoa. Isso possibilita um melhor diálogo para com ela? Isso possibilita... Meu, você arrependa. Veja seu trauma. E você vai receber uma ajuda. Você vai ver na hora o universo te curando. Se você reconhecer seu trauma. Deus vai te ajudar. Não quer chamar de Deus. Chama da natureza. Do equilíbrio da natureza. Já que você é ingrato com Deus. Tá bom. Ele aguenta. Pode crer. Agora... Sabe? Não. Você quer pegar esse seu trauma e destruir. Se vingar do mundo. Você acha que a gente vai ficar assistindo, cara? Alguns de nós estão dispostos ao sacrifício. A dor. A morrer se precisar. Entendeu? Mas você vai sentir a dor que a gente conhece. A gente aprendeu a aguentar. A gente aguenta. Mas você vai com nós. Aí que tá. Entendeu? O inferno existe pra isso. O capeta manda... É rei do inferno por isso. Pra que vocês vejam o valor de Deus. Da paz de Deus. Do autocontrole. Não de focar o seu prazer, seu alívio e dane-se o resto. Isso é coisa de parasita. É sofrer sabendo que tem um intuito. Uma obra sendo construída. E a sua energia tá sendo aplicada ali. Aí você sofre com gosto. Aí a perspectiva ali é gravada na alma. E só você reconhecerá o alívio. Chorando serás consolado. Isso é matemática. Agora você sugando tudo a qualquer custo. Vai sobrar só agonia. Matemática. Entendeu? Deus já cansou de chamar. Quem vem pela fé? Quem lembra de mim aí? Pela alma. Quem vai olhar nos meus olhos? Quem vai ouvir meu verbo e vai lembrar de mim? Vem! Vocês lembram de mim. Vocês são minha família. Deus já tá cansado. Esses daí já estão no seu lugar. Já estão preparados. Entendeu? Agora que fechar a porteira. Aí não tem... Aí vai ser na prática. Você não vai poder culpar ele porque ele cansou de te convidar. Possibilita que você possa falar a respeito das suas aflições. Aquilo que você sente. De ser acolhido. De ser respeitado. Isso possibilita? Eu te faço uma pergunta honesta. Porque é disso que se trata. Você não consegue abrir pontes de diálogo se você desrespeita e vilipendia a fé do próximo. Isso é base no início, não é? Ao ver essa abertura dos Jogos, o jornalista esportivo Milton Neves comentou o seguinte. Talvez a pior abertura olímpica da história dos Jogos. É aí que a Jockey fez, ao ver essa declaração dele. Pegou uma foto pra tentar ridicularizar o Milton. Misturar com o Paris 2024. E jogar isso pra sua audiência, que foi no perfil do Milton Neves, ridicularizar o cara. Ameaçar de porrada. Ameaçar de morte. Dizer que é homofóbico. Dizer que é tudo de ruim. Milton Neves respondeu o seguinte. Sim, um jornalista de 73 anos nessa foto. Cansado pela idade, tristeza e trabalho árduo de décadas. E que, obviamente, jovens arrogantes e que acham que nunca vão envelhecer, usam para diminuir uma opinião e criar engajamento. Eu desejo que usem sua influência para o bem e não para induzir jovens a se suicidar. Quero que se foda o cancelamento de vocês. Esse foi o apito de cachorro da Jockey pra enviar o seu público pra simplesmente tentar humilhar o Milton Neves. E parabéns pela resposta que ele deu. E aí que vem o filme de vocês, né? Que são os verdadeiros LGBT de verdade, os gays que seguram o paradoxo ali e sabem o lugar de... Pô, tem lugar pra você estar naquela energia que é gostoso, vocês gostam, vocês querem, todo mundo gosta. Tem lugar, tem momento. Mas eles ficam 24 horas por dia e querem atropelar o lugar sagrado dos outros. Se impor ali. Zoar a religião dos outros, a igreja dos outros, o momento dos outros, zoar o velhinho ali. Se vingar da sociedade. E aí que vem o filme de vocês. Antigamente, cara, você confiava no... Eu preferia contratar gay pros meus eventos, pros meus negócios. Porque o cara tinha que se provar. Ele era um dos melhores profissionais, sabe? Porque todo mundo achava que eles eram... Ah, vai ficar julgando que ele era gay. O cara ia lá e ele era mais foda que todo mundo na empresa. Pra falar, fala aí então. Saca, isso é foda. Isso é transformar vocês, os negros, as mulheres. Fala aí então agora. Mas eles não deixam esse caminho render. Eles atropelam, investem no que não presta e derrubam. O que era pra ser a força extrema se torna a fraqueza extrema da sociedade. Que é justamente as margens do abstrato ali. O negro, a mulher, o gay. Justamente o paradoxo. É onde você fecha ali, né? As margens daquela sociedade ali. É isso que faz ser perfeito ou terrível. É aí que eles jogam. Lembra o que a Choquei fez com aquela jovem, a Jéssica? E a jovem não aguentou. Ela tirou a própria vida no final do ano passado. Vocês se lembram disso? E o que a justiça brasileira concluiu? Que se dane. Que se dane. Vai dar nada pra Choquei. Eles continuam fazendo a mesma coisa. E vão continuar fazendo a mesma coisa. Olha, depois você cumpriu o resto aí, né? E o povo não se revolta. Não teve justiça pra mãe da Jéssica. Não teve justiça pra Jéssica. Assim como não tem justiça pra mãe do Carlinhos. Que eu vi essa semana aqui. O filho dela que foi brutalizado. É aí que tá. Eles zombam porque a gente perdoa, né? É aí que tá parado. Entendem por que do alfa e do ômega? Por que da ira do cordeiro? Entendem por que Deus tem que incluir esse outro lado? Vocês estão vendo em tempo real. Ela levou seis dias pro hospital. Ninguém atendeu e acabou morrendo. Este é um caso que denuncia toda a falência do nosso país. A falência na área da saúde, na área do governo, na área da justiça, na área do... É foda, cara. Envolve aniquilar, ridicularizar, intimidar todos aqueles que forem inimigos da militância, da beautiful people. Porque eles espalham o amor. Você destrói as... O Enes falava isso em 94 já. Você destrói a célula básica da família. Célula básica da sociedade. Que é a família. Pronto. Acabou a coesão social. Acabou o ponto de encontro entre todos. Cada um focado no seu prazer, no seu momento. Hoje eu gosto disso. Amanhã eu quero isso. Agora eu quero o diferentinho. O foco não é mais a obra da família, do lar. Portanto, não tem uma nação. Não tem uma coesão, uma estrutura familiar que gera empresas, que gera empregados, empregadores e que protege o solo. É a destruição da própria sociedade. Você destrói o Estado pra não ter uma manutenção, né? Você destrói o lar pra não ter um eco da tradição. Pra não ter uma obra maior que o tempo. E pronto. Vira tudo terra pra eles sugarem. Esse é o golpe, pô. Somos extremistas da... Nós somos da extrema direita que só fazemos discursos de ódio, não é verdade? E é isso aí. O Alexandre Borges escreve o seguinte. Uma santa ceia... Toda que fala família e pátria é a direita. Essa direita aí é absurda que quer vender tudo pros mesmos financiadores. Então a gente tá ferrado. A gente tá no meio do fogo cruzado, né? Bando de louco lesado dos dois lados. E a gente aqui fica gente de louco. Queens, na mesma cidade em que doze pessoas foram assassinadas na redação do seu livro em 2015 por causa de caricaturas do Maomé. Pense nisso. Olha lá. Pense nisso. Se o cristão explodisse tudo também eles não zombavam, né?